Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Estamos aqui para a rotina diária da compra de ações aqui do projeto. Se você é novo por aqui, o objetivo nosso aqui é investir todo dia em torno de R$ 50, R$ 55 para receber uma espécie de aposentadoria, uma renda passiva com esses ativos de renda variável no longo prazo. Aqui, Energias do Brasil subiu, Sanepar também subiu hoje, de ponta a ponta, abriu na mínima e fechou na máxima. Ambev também subindo hoje, movimentações aqui, a STT subiu 3%, CCR afundou 4%. E a Cielo, nossa candidata, a Penistoc, subiu hoje em 4%, chegou a subir mais do que isso, mas acabou voltando durante o pregão. Então, dos resultados aí nós tivemos hoje, da carteira Alupar, CCR, tivemos também aqui da carteira, o que mais? Acho que é isso aí, né? Alupar, CCR, Copasa não temos, esse mesmo panorama aí a gente conversa mais sobre os resultados. Aqui nós tivemos, Taesa pagou um dividendo, vamos confirmar aqui na Clear, será que caiu já aqui o dividendo? Extrato financeiro, quanto que era? Tá, 3,40? Hoje é dia 15 de maio, dividendos Taesa, 3,40 na mão. Dividendozinho na carteira a gente vai reinvestindo ele com muita calma, né? Muita paciência. Hoje, meus caros, foi dia de comprar Bradesco, então optei por comprar Bradesco, tava... Caiu hoje, acabei não comprando ele tão bem assim, né? Mas, dá uma equilíbrio, ela tá com 4,65, vamos jogar ele lá pros 5%, já lançamos a ordem aqui, BBDC3, eu compro a 3 por conta do Tag Along, né? Eu tenho 100% do Tag Along, ela paga um pouco menos de dividendo, ela paga 80% dos dividendos da BBDC4, tá? Deixa eu ver aqui, 16,40, né? 4, 16,40, isso aí. Ela paga um pouco menos de dividendo, mas ela tem um 100% do Tag Along e isso o preço acaba equilibrando. Eu gosto de BBDC, inclusive, eu peguei aqui a posição acionária, tem a NSF, né? Participações da Fundação Bradesco, Cidade de Deus. O Free Float, hoje, da BBDC3, tá na casa ali, dos 30%, e do iTunes 3, né? O YouTube 3 tem em torno de 9%, então, o PVDC3 tem uma liquidez melhor, inclusive, que o YouTube, né? Então, olha o que a gente fala aqui, eu abri aqui o resultado aqui, né? A apresentação, pra gente olhar, dar uma olhadinha rápida aqui. Os destaques, o lucro caiu 39% nos 12 meses, né? O trimestre, que é o 43%, a gente tem que entender que aqui tem butido o não esqueço do provisionamento, tá? Esse lucro afundou porque o provisionamento, ele fez essa diferença, né? O Itaú não provisionou nada mais, nada menos, meus caros, do que 5 bilhões, tá? 5 bilhões de provisionamento, muito mais do que o requerido, né? Então, ele faz sempre o provisionamento requerido e o provisionamento complementar e o adicional, tá? Então, tivemos esse resultado machucado por conta disso. Aqui nós temos o nível de inadimplência, né? Crise do Brasil, né? Tem pessoa física, que é o vermelhinho, e pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, geralmente, por ter uma disponibilidade de crédito maior, ela acaba não tendo uma inadimplência tão grande nesses momentos. Pessoa física, né? Muitos autônomos não têm renda recorrente, então, acaba tendo um pouquinho mais de risco. Por isso que a taxa para a pessoa física, ela é sempre maior, né? Qualquer tipo de empréstimo, né? Pessoa jurídica, ela tem uma série de benefícios aí. O que nós temos mais aqui para analisar nos resultados? Então, o que impactou foi aquilo ali. Aquele provisionamento aí de 5 bilhões, que fez a diferença. Quem tem Bradesco, tem que entender que ele é um banco mais agressivo, tá? Então, quando cair, ele vai cair mais forte. Quando vier uma crise, ele vai sentir um pouco mais. Mas, o Bradesco, ele é aquele banco que cresce. A gente pode comparar aqui, ó. BBDC3, um ITUB3, né? BBDC3 vem crescendo receita. A gente percebe aqui, ó, que Itaú não cresceu receita, né? Receita bruta. E o Bradesco vem galgando aí, só que ele arrisca mais por conta disso, né? O Itaú é um banco extraconservador. Então, olha, o Bradesco vai ter esses declínios, né? O Itaú, ele tem uma curva mais tranquila de pagamento e proventos. Pra quem não acompanha Bradesco há tanto tempo, o dividend yield dele, ele nunca foi tão alto, tá? Ele sempre, nós temos um dividendo de Itaú maior. Por conta que ele acaba reinvestindo, né? Por isso que ele reinveste e que acaba aí crescendo receita. É algo meio que automático, tá? Então, eu vou dar um F5, eu vou lançar aqui no backup a data de hoje. Compramos 4 Bradesco a R$16,40. Já registramos lá no site meus dividendos. Salvando aqui. Feito o backup. Então, tá aí a apresentação de Bradesco. Não me assusta, tá? Sinceramente, não me assusta. Ele é mais agressivo. Eu brinco com os amigos do setor bancário aqui que os bancos, eles não têm clientes, eles têm vítimas, né? Então, você caiu lá, você é uma vítima. E, pessoal, não tenha dúvida, a taxa de juros vai baixar, sim. Então, esses financiamentos aqui, ó, que estão acontecendo, meus caros, isso é aquela coisa que, ó, meu querido, é o seguinte, né? Você é cliente aqui do banco, nós gostamos muito de você, você é muito querido. Temos um apreço enorme para o senhor. Nós até vamos liberar aquele valor para o senhor financiar sua folha de pagamento, só que a gente precisa ter um relacionamento mais próximo, né? Então, eu vejo que o senhor aqui não consome tantos produtos. A gente precisaria ter mais um produto envolvendo, mais dois produtos envolvidos aí na operação, né? Porque o comitê de crédito, ele solicitou isso para a gente fazer essa liberação. Então, é aquela conversa, gente, tá? Pessoal que vai apertado agora pegar dinheiro, vai vir um monte de produto, aquelas capitalizações. Infelizmente, o cara tem que conseguir. O cara vai ter que, ó, se o senhor quiser fazer sem relacionamento, a taxa é tanto. Mas se o senhor comprar um produtinho, a gente baixa essa taxa. Cara, é tudo jogado, os caras são espertos, os caras são malandro, velho. Quem está analisando o banco por um trimestre desses, é claro, vai sentir? Vai, com certeza vai. Mas é muita ingenuidade falar que o banco vai afundar por causa de um trimestre, gente. Esses caras são malandros, espertos, safos, tá? Não é à toa que foram os únicos que permaneceram em pé no mercado aí. O Santander é novo aqui no Brasil. Eu estou falando de Itaú e de Bradesco, tá? Os caras são espertos, um safo. Pode quebrar? Pode. Pode quebrar, com certeza. Professor, por que você não tem o Itaú se o Itaú é melhor? Porque o melhor pode quebrar, meus queridos. Pode acontecer uma coisa do dia para a noite e pode quebrar. Ponto final. É por isso que eu não tenho, eu não gosto de concentrar. Eu gosto de diversificar. Aquela historinha do Zé Mané que fala assim, é, para que você pode ter o segundo melhor e você pode ter o primeiro, né? Você conhece alguns Zé Mané que falam isso, mas não tem noção do gerenciamento de risco, tá? Essa é a realidade. Você sabe que aqui no canal eu não faço nenhum tipo de recomendação para você comprar, vender ou trocar. Ativos o meu único objetivo aqui é compartilhar informações nesse projeto pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco aí, né? De perda de capital. Bradescão na carteira, mochila nas costas e fui embora, galera. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.